Então, aqui na mesa com esse tecido, eu tenho viscose, eu tenho 1,30m desse viscose, estampa animal print, oncinha, tá bom? Eu vou reservar do comprimento 10cm e vou cortar. Eu vou fazer um rasgo, tá? Vai ficar 10cm por 1,5cm, vou usar essa quantidade, tá? Essa faixa, pra ser aquela faixa de amarração na cintura, tá bom? Então, com o restante, eu vou separar mais 30cm e vou cortar também 30cm do comprimento. Eu vou usar essa quantidade pra fazer a continuação da manguinha desse kimono. Então, com o restante que me sobrou, vai ser aí o corpo, né? O comprimento do meu kimono. E eu fiquei com 90cm de comprimento, tá? Para o meu kimono. Se você quiser deixar ele mais comprido, aquele que vai até a metade da canela, mais ou menos, né? Você usa 1,5m de tecido, tá? Então, eu com o meu tecido dobrado no meio, juntei a orelha com orelha, tá? Agora, eu vou fazer o corte do decote das costas. Então, aí em cima, na dobra, eu vou marcar 4cm e vou entrar 7,5cm. Então, aprofundei 4cm do decote e entrei 7,5cm fazendo essa voltinha, que é o decote das costas, tá bom? Redondo. Então, ficou 4cm por 7,5cm. Vou dar um pique bem aí no meio do corte do decote, tá? Para localizar o meio. Agora, eu vou levar essa lateral até a marcação do pique que eu dei e essa outra lateral até a marcação do pique que eu dei. É um kimono tamanho único, tá bom? Que veste até o 46, ok? Agora, eu vou dobrar desse jeito essa parte da frente, tá? Eu preciso cortar o decote da frente do meu kimono. Então, eu vou dobrar assim, desse jeito. Eu vou abrir um pouquinho, levando até embaixo. E vou cortar. Eu não deixei um comprimento exato, tá? Mas tem mais ou menos aí uns 40cm, tá? Do que eu tô... Do... Da quantidade que eu tô cortando. Então, eu só dobrei fazendo com que o meu corte, conforme eu vou descendo, ele vá suavizando até ficar aí embaixo reto. Eu vou descer tirando essa marcação da orelha do tecido, tá bom? Aí, na lateral. Então, desse outro lado, a mesma coisa. Se tiver alguma parte desse corte que você não compreender, tá? Volta o pedacinho, assiste de novo. Tá bom? Porque tá bem simples. Então, eu só cortei abrindo, fazendo esse decote em V, tá? Como vocês viram, foi um decote em V. Conforme eu desci, eu fui suavizando o corte pra aproveitar toda a largura desse tecido. Então, aí, nas laterais, eu vou marcar 26cm e vou cortar. 26cm e vou fazer um corte reto, tá? Até a marcação que eu fiz. Desse outro lado, a mesma coisa. Vou marcar 26cm e cortar. Essa vai ser a abertura da minha cava, tá bom? Pra eu encaixar aí as minhas manguinhas. Então, agora eu vou precisar de dois retângulos pra fazer aí as minhas mangas. É, dois retângulos de 52cm por 30cm, né? 30cm é a largura que eu deixei. 52cm porque eu preciso encaixar na cava desse kimono, tá bom? Então, eu tô deixando aí na largura que eu preciso. Esse restante que sobrou, eu vou usar pra cortar viés, tá bom? Então, eu vou cortar dois retângulos de 52cm por 30cm. É somente pra encaixar, tá? Vai ser uma costura muito fácil. E esse kimono, eu tô pra reproduzir ele já faz muito tempo, porque eu costurei algumas peças desse kimono pra levar pra um evento que eu fiz, feira de moda, pra vender. E eu ia separar um pra mim, mas acabou que eu vendi, né? A quantidade que eu tinha toda e eu fiquei sem nenhum. Aí, tô pra fazer esse kimono já tem mais de um ano, tem muito tempo. Então, agora, não achei exatamente a estampa que eu queria, mas tá parecido, né? Depois, eu vou deixar a foto do outro aqui. E com essa quantidade de retalho que sobrou, eu vou conseguir cortar viés o suficiente pra emendar aí e fazer o acabamento de toda a abertura desse meu kimono, tá? Então, nessa abertura aí, nesse corte que eu fiz, que vai ser a cava, eu vou pegar o retângulo, eu vou abrir essa cava desse jeito e vou encaixar assim, estampa com estampa, segura tudo com alfinete pra te ajudar pra levar pra máquina pra costurar. É somente encaixar porque tem a mesma medida, a mesma quantidade, tá? Então, ó, segurei essa voltinha toda com alfinetes, vou levar pra máquina e vou costurar. Então, faça isso dos dois lados, ok? Ok. Tchau. 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 Mas vamos precisar costurar os ombros Somente Então vou deixar assim Direito com direito Que é estampa com estampa Ombro com ombro, frente e costas Vou costurar os ombros Vou aproveitar que estou na máquina Vou fazer o acabamento do viés Por todo o decote, costas e frente Nessa abertura Vou fazer as bainhas Da barrinha da manga Na barra do kimono E somente isso Então agora eu vou costurar o viés Eu emendei as tirinhas Que eu cortei de viés Uma na outra Fiquei com uma tira bem grandona de viés Tem mais de dois metros De tira Vou colocar assim estampa com estampa E vou iniciar costurando Eu tenho aqui embaixo O link De treinamento de viés Para iniciantes Se você tem dúvida de costura com viés Clica aqui embaixo No link que está aqui Na descrição desse vídeo Para assistir Esse viés está muito fácil de aplicar De costurar Porque é somente uma abertura Não tem aquelas voltinhas Que fica mais chatinho De costurar o viés Está muito fácil Então se você Que é iniciante Quer aprender Quem sabe aí A sua primeira costura Porque esse corte Está muito simples Está muito fácil Quer aprender a costurar Você pode costurar Esse kimono Até a mão Que vai ficar legal Tá Na hora da bainha Você pode fazer pontos invisíveis Com linha E agulha Tá Você consegue costurar Esse kimono Com linha e agulha Ainda mais Estampadinho Assim Nessa estampa Animal Print Ela ajuda bastante Porque camufla As imperfeições Das costuras E agulha E agulha Adagulha Eu amo Que faz E E Eu Eu E Se inscreva no canal. 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 E aí 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 pouquinho, mas se você quiser deixar ele bem compridão mesmo, você pode usar aí mais tecido, eu usei um e trinta, usa um metro e meio, tá? Vai alongar bastante. Então ó, bem solto, bem confortável pra usar agora no verão, né? Porque com sol ele dá aquele alívio, né? Pra pele também, eu gosto muito de usar nesse, nessa estação, pra usar em todas as estações, né? Então essa faixa serviu pra fazer esse acabamento de amarrar, assim eu consigo usar ele como saída de praia tranquilamente, fazendo essa amarração, e assim dá até pra usar ele como um vestidinho também, aí só é necessário prender bem esse transpasse dele, né? Usar uma outra roupa por baixo, né? Ó, fica bonitinho assim também. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostarem, deixe aqui embaixo o like pra mim, se inscreva no canal, tem moldes no meu site, o link tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, aciona o sininho pra você não perder notificações quando eu voltar. E hoje eu ia trazer o topper, né? Que é conjunto com a saia que eu trouxe no último vídeo, na sexta-feira, mas eu me enrolei um pouquinho, me atrasei, eu vou trazer a costura desse topper no próximo vídeo, então não perca, tá? Compartilhe o vídeo com quem quiser, um beijo pra você e até o próximo vídeo. E aí